Policiais militares do Piauí e do Maranhão trabalharam de forma integrada. Para a central de flagrantes foi trazido o policial militar que disparou quatro tiros contra o maqueiro da maternidade Evangelina Rosa. A ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento e já foram analisadas pela polícia. De acordo com as investigações, eram por volta de seis horas da manhã desta terça-feira, quando o policial militar chegou na recepção da maternidade Evangelina Rosa e pediu para falar com o maqueiro, identificado como Anderson do Nascimento Macedo. Pelas imagens das câmeras de segurança, os dois seguiram para o estacionamento da maternidade. Houve uma pequena discussão. Foram disparados quatro tiros. Dois deles atingiram o abdômen da vítima. O maqueiro foi levado em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina. Logo depois da tentativa de homicídio, por pouco, o policial militar não foi linchado. O que a guarnição relata é justamente isso. Logo que houve os disparos, um policial militar que passava ali nas proximidades foi ao encontro desse policial para fazer a contenção e também o desarmamento. E no momento que houve esse desarmamento, diz que se formou um aglomerado de pessoas que trabalham na maternidade ou nas proximidades e queriam linchar esse policial. Uma das hipóteses seria crime passional. Possivelmente a vítima teria um relacionamento amoroso com a esposa do autor do fato, que é um policial militar do estado do Maranhão. O pai da vítima chegou na central de flagrantes muito nervoso e ameaçou matar o policial militar. Ele foi detido pela polícia. Nessas imagens exclusivas, o momento da ação. A arma usada no crime já foi apreendida pela polícia. O PM não teve o nome divulgado e deve ser levado para o Maranhão. O procedimento dele vai ser comunicado ainda hoje ao plantão judiciário para avaliar se ele continua preso, se ele recebe liberdade provisória e qual vai ser, vamos dizer assim, como ele vai responder a esses procedimentos em liberdade ou preso.